O homem é empresário, jornalista, apresentador e foi eleito prefeito de São Paulo. Meu papo de hoje é com João Doria. Olha aí. Prefeito. Rafaão. Que prazer. Que prazer. Obrigado, Rafinha. Vir aqui nas nossas humildes instalações. Obrigado. Não tão humildes, né? Não tão humildes. Prefeito, seguinte, eu assisti o Roda Viva, assisti o Pânico e uma pergunta passou raspando muito, que é por que isso, por que prefeito, por que se envolver com política? Eu sei que já teve experiência na Secretaria de Turismo, Ministério, Embratur, mas por que abraçar essa história aí? Porque eu amo o meu país, eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito de São Paulo. Eu nasci aqui, sou filho de nordestino, você sabe, meu pai nasceu na Bahia e foi político. Então eu tenho sangue também, não só sangue nordestino, sangue brasileiro, mas também sangue político. E já vivi essa experiência aqui com o Mário Covas, eu fui secretário do Mário Covas com 23 anos de idade, secretário de turismo e presidente da Paulo História. Depois com 25 fui presidente da Embratur. E mais recentemente, muito contrariado, como milhões de brasileiros, com a gestão do PT. A gestão do PT não foi uma boa gestão pro país em nenhum aspecto. Nem moralmente, nem institucionalmente, nem administrativamente. Então eu me senti motivado, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero ajudar. Como é que foi em casa essa recepção? Não foi boa no primeiro momento. É, então. Imagino que devo ter sido, pô, você vai se meter com isso? Não foi boa. Tanto da Bia quanto dos meus filhos me apoiam muito, nós somos uma família unida. Mas não viram assim com entusiasmo. Olha, vai que dá, agora você tem que... Por quê? Qual era a preocupação? A preocupação, primeiro, porque o meu mundo não era da política. Eu construí toda a minha vida na atividade privada. E eu acho que as pessoas que podem ajudar, doar o seu tempo, a sua dedicação, eu tenho um padrão de vida que me dá esse grau de conforto. Eu não preciso do dinheiro da prefeitura, eu não preciso do poder, eu não preciso de nada. Aliás, nem salário quero. Vou doar todos os meus 48 salários como prefeito. Não preciso também do poder político, nem do poder da fama. Fama eu já tive o suficiente na minha vida. Eu vi algumas pessoas, quando a primeira vez que você disse, você, eu vou usar você, porque eu sou teu amigo. Eu acho que é formalidade total. Porque é o seguinte, houve uma crítica muito grande, inclusive sobre o fato de doar o salário. É claro que qualquer coisa nesse momento vira crítica. Mas se esse homem está doando o salário, ele vai se envolver da mesma forma? E mais do que isso, ouvi muita gente dizer em rede social que seria uma manobra um pouco populista. Populismo nenhum. Eu faço isso porque eu quero demonstrar ao funcionalismo público e às pessoas que estão na prefeitura, inclusive os que agora vêm compor o nosso secretariado, que nós temos uma missão. Nossa missão é servir, é sermos servidores públicos, é servirmos as pessoas e principalmente as pessoas mais humildes e mais simples da cidade de São Paulo. Dória, desde o começo da campanha, um pouco apegada à divulgação. Inclusive um dos sinais dessa história toda é, o Dória foi eleito por uma insatisfação do público, do paulistano e do mundo agora com os Estados Unidos, um pouco com a insatisfação com a política tradicional. Isso desde o começo era um objetivo de conquistar esse público que estava desiludido assim? Ou foi algo que você foi descobrindo durante esse processo de campanha? Não, nós tínhamos uma mensagem muito clara, Rafinha, desde o início. Eu sou gestor, sou empresário, sou empreendedor, sou trabalhador. Coloquei isso com toda clareza na campanha, olhando nos olhos das pessoas, falando com simplicidade. Não fiz campanha destruindo ninguém, batendo ninguém, criticando ninguém. Fiz uma campanha propositiva. Eu tinha certeza que a população da cidade de São Paulo, como de resto do Brasil, deseja propostas. E não foi, eu não quero tirar a validade daquilo que você acaba de afirmar, mas eu entendo que a nossa eleição ela se deveu principalmente às propostas que nós apresentamos. Obviamente que as propostas vindo de um empresário, de um empreendedor, de alguém que é trabalhador e não é na política, num momento hostil à política tem uma ressonância muito maior, muito mais forte. Então ajudou de fato. As pessoas, e muita gente, desconfia do fato de o Dória se conectar com o povo pela vida, por ser um homem que já chega nesse lugar com uma certa posse, um empresário bem sucedido e você sabe muito bem. Como é que você sentiu isso? Você considera que foi um sentimento um pouco preconceituoso em cima da sua figura? O que você acha dessa história? É natural, eu enxergo isso com naturalidade. Eu sou um empresário bem sucedido, mas eu comecei de baixo e eu demonstrei isso às pessoas. Eu comecei, como muitos de vocês aqui, ralando. No meu primeiro emprego eu não tinha dinheiro para nada. Eu andava de ônibus, comprava passe de ônibus da CMTC na galeria Prestes Maia, não tinha vale de transporte, não tinha cartão, integração, nada disso. Era uma vida dura? Muito dura. Trabalhava de dia. Sem passe, não poder fazer a conexão, não poder pegar um metrô e fazer uma baldeação. Nem metrô tinha naquela época, nem trem nem metrô existia naquela época. E dos tempos. E eu trabalhava de dia e estava à noite numa escola pública. E essa foi a minha trajetória. E eu fui sincero, isso me ajudou muito, me fez ser uma pessoa melhor, um candidato melhor, me fará um gestor melhor a partir de 1º de janeiro também, mais sensível. A nossa prioridade é a população mais pobre, é a população mais humilde da cidade, a que vive na periferia. Esse é o meu compromisso, Rafinha, e eu vou fazer isso. A prioridade serão aos mais pobres. Eu posso estar equivocado, mas nas entrevistas que eu vi, eu não senti que o Dória tem uma aspiração, um crescimento na carreira política. E mais do que isso, o fato de não ter essa aspiração ou não ter esse passado te deixa um pouco mais livre para fazer o que quer? Bem colocado. Sim, a resposta é sim. Eu fui eleito por uma missão, ser prefeito de São Paulo. E mais do que isso, ser um bom prefeito da cidade de São Paulo. Não basta ser prefeito pela eleição majoritária que tive no primeiro turno com 53%. Eu tenho que ser um muito bom prefeito da cidade de São Paulo. Para os 53% que votaram e para os 47% que não votaram. Houve críticas. A gente falou, olha, se o homem não quer virar político, o que ele está fazendo aí? E aí, como é que você sentiu essa história? Eu digo e reafirmo sempre. Estou na política, mas sou um gestor. Eu não quero deixar de ser um gestor, respeitando os políticos e a política. Não tenho nenhuma contrariedade em relação à política. Aliás, desejo que ela seja melhor, mais purificada, mais limpa, de melhor gestão, de melhor percepção pela população. Eu não vejo nada construtivo para a vida democrática do país. Você aniquilar os políticos ou generalizar que todos são corruptos, que ninguém presta. Isso não é bom. Isso leva o país para um caminho muito perigoso. Tem que respeitar as instituições e a democracia. Melhorar a qualidade. Mais do que isso, desvaloriza aqueles que são honestos e trabalhadores. Claro, principalmente. Exato. Perfeito, Rafinha. Bom, e os bons? Será que os maus vão se sobrepor aos bons e você vai comprometer os bons a ponto de eles desistirem da vida pública? Eu não posso ser bom porque me comparam com o seu mal fosse? Daqui a pouco você assume a prefeitura, passa a ser prefeito e vai ter que passar por umas situações complicadas. Eu digo assim, qualquer prefeito, seja da cidadezinha da Bisnaguinha do Norte ou de São Paulo, vai chegar aquele que apoiou politicamente, que vai precisar de um cargo. É inevitável que essas coisas aconteçam e isso vai passar em algum momento por você. Você prevê isso e como é que vai fazer para conseguir se articular politicamente ainda e ao mesmo tempo não abrindo as pernas? Bom senso e gestão. Preciso ter equilíbrio, além da sua decisão de ser um bom gestor. Mas você tem que compreender que você vive num mundo político, ainda que não seja. Agora, aceitar, ouvir indicações e quando elas forem corretas e boas, não vejo nenhum mal nisso. Nem da sociedade civil, nem dos políticos, nem de quem quer que seja. Dória, vamos voltar um pouquinho. Eu assisti um pouco da campanha, procurei matéria. Eu não vejo foto do Dória com 17 anos de idade. Eu queria saber como é que era o... Se o Dória... Vai que numa dessas o Dória era um louco que ia no show do Gans e bebia todas? Eu não sei. Como é que era o Dória, moleque? Bom, você pode ter fotos. A impressão é que eu tenho que o Dória nasceu com 40 anos. Não, a Letícia que está aqui pode dar para você fotos de 15, 16, 17, 18 anos. Nunca fui louco, nunca fumei, nunca bebi, nunca fui em droga, nada. Nesse sentido, você pode me chamar do que quiser. Careta, coxinha... Um cigarrinho? Nada? Zero. Zero. Nunca pus uma gota de álcool. É mesmo? Nunca... Uma gota. Vinho? Zero. Champanha, ano novo? Zero. Zero. Charuto. Como você nunca fumou? Eu nunca fumei charuto. Aliás, não gosto de charuto. Nem do cheiro de charuto. Para ser sincero, respeito os amigos que gostam e as pessoas que curtem. E eu não gosto. Você vai morrer com 165 anos. Bom, Deus queira. Vamos embora. Vamos embora. Vida longa. Mas então era um jovem controlado. Sempre fui. Mesmo num período difícil da minha vida, eu passei um período muito duro com o meu irmão e com a minha mãe, período exílio do meu pai, dificuldade financeira e tudo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Já era muito responsável com 13 anos de idade. Então, deu certo. E para mim eu me sinto bem. É o meu parâmetro, é o meu espelho. Quando acabar esse processo da prefeitura, o que você quer que as pessoas lembrem desse tempo? Que o João Doria foi um bom gestor. Que ele cumpriu a sua promessa. Cumpriu o que falou. Que eu transformei. Que eu ajudei a cidade e ajudei as pessoas a terem uma vida melhor. Principalmente os mais pobres. Essa será a minha grande realização. Obrigado. Obrigado, Dória. Muito obrigado por tudo. E aí, curtiu Oito Minutos com o Dória? Então faz o seguinte. Clica aqui para assistir uma outra edição do Oito Minutos. Não se esquece de se inscrever no canal aqui na bolinha com a minha cara em algum dos lados, tá bom, gente? E não perde. Estou fazendo vários vídeos aqui no canal. Tamo junto. Até daqui a pouquinho. Valeu! Tchau.